O campeonato canadiano de 2020 vai começar a 18 de abril com 14 clubes incluindo o campeão em título o Vancouver Whitecaps 3 novos estreantes na competição São eles o Vancouver FC da CPL o TSS Rovers FC da Liga 1 de British Columbia e ainda o Futebol Clube Laval de Quebec O sorteio oficial está agendado para 31 de janeiro As medalhas a serem atribuídas nos Jogos Indígenas Norte-Americanos deste verão em Nova Scotia mostram a arte Micmac incluindo uma estrela tradicional de 8 pontas O presidente dos Jogos, George Tex Marshall diz que o design capta o espírito do evento e do povo em vitrião Micmac Quase 3 mil medalhas vão ser atribuídas a atletas indígenas em julho do povo emglas e do povo em série o espírito do luxo triânsil e do povo em evenly